E subiu para 10 o número de suspeitos capturados por participação na chacina de Aracoiaba no mês passado. Hoje foram registrados mais quatro prisões. Foram registradas mais quatro prisões em três cidades diferentes. Dos quatro presos, dois foram capturados em Baturité, um em Paracuru e outro no bairro Vicente Pinjom, em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, três dos presos são considerados mandantes da chacina de Aracoiaba. Com as últimas prisões, sobe para 10 o número de pessoas capturadas, sendo nove maiores e uma adolescente. Armas, drogas e celulares também já foram apreendidos. Um dos suspeitos foi preso pela polícia após ter divulgado um vídeo da execução feito por ele mesmo. O executor filmou a execução e nesse momento desse vídeo via, dava para se perceber que tinha um relógio. E esse relógio, através de busca e apreensão domiciliar, nós o escondemos, encontramos ele escondido dentro do sofá. Então, nós submetemos o relógio à perícia técnica e foi constatado, através de laudo, que esse relógio que nós encontramos escondido dentro do sofá tinha as mesmas características do relógio utilizado no vídeo. O crime aconteceu na noite do dia 17 de fevereiro deste ano, em uma localidade conhecida como Arraial de Santa Isabel, em Aracoiaba. Quatro vítimas estavam na propriedade particular de um empresário e também uma das vítimas. Na ocasião, os moradores informaram que cerca de 30 disparos foram efetuados. Foram mortos o farmacêutico João Pedro Ricardo da Silva, de 24 anos, o tio dele, empresário e dono do local, Antônio Péricles Monteiro Ricardo, de 48 anos, o secretário de obras públicas da cidade, Kennedy Guedes e Matheus Bizerra. A motivação do crime teria sido vingança. Na terça-feira de carnaval, um grupo de Aracoiaba esteve em Baturité e tentou contra a vida de uma liderança da organização criminosa lá de Baturité. A tentativa foi frustrada, o crime foi frustrado, ele ficou lesionado e no hospital ele articulou, junto com os demais membros da organização criminosa, esse ataque à Aracoiaba, que se deu dia 17. Então, eles foram até Aracoiaba, o objetivo era matar um elemento especificamente, um elemento que foi identificado através de fotografia, e eles apontavam esse elemento como integrante da organização criminosa, e lá eles aproveitaram a oportunidade e mataram todos os quatro que estavam lá. Obrigado. Obrigado.